Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante tachinha do amor A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube Pra você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019 Basta você acessar os links que estão na descrição Loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto Coloca o nosso super código RB25 E o preço que estava 21 dólares vai cair pra 16 dólares Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10 Lembrando que o Windows 10 tem upgrade grátis pro Windows 11 Fuja da craqueagem com uma GVG Mall Fala galera, vocês estão no canal RB Computer Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível Aqui no canal Pessoal, ontem durante a transmissão do game Bully Da nossa live lá no canal principal, Rodrigo Baltar Se você não segue, segue lá A gente estava transmitindo no YouTube e também na Twitch A gente parou a transmissão do jogo Que estava cheio de problema Pra poder acompanhar a conferência da AMD na Computex 2024 Onde esperava-se muito da AMD Esperava-se novas GPUs por exemplo Mas a AMD anunciou apenas os Ryzen 9000 O Ryzen AI300 E algumas CPUs ali de notebook também Com os novos Ryzen 5 E a gente vai bater um papo sobre isso aqui nesse vídeo É um papo bem tranquilo Como você talvez não veja aí em nenhum canal E eu também quero focar um pouquinho em Por que que parece que nós aqui no Brasil Estamos tão defasados em relação a CPUs por exemplo GPU nem tanto Mas em relação a CPU A AMD lança sua série 9000 Com processadores pra desktop E até 32 threads Ela continua mantendo a mesma contagem de threads Já do lado dos Ryzen mais antigos Isso parece que não tem muita utilidade Pra nós brasileiros Parece que a gente está numa geração muito atrasada Os processadores antigos ainda servem muito bem A gente vê muitas pessoas aí comprando por exemplo Zion Dragão Chinês E estão muito bem servidas Então sempre que a AMD ou a Intel faz esses lançamentos Isso soa meio... Parece outra realidade Pra gente aqui no Brasil Bom, antes de a gente falar sobre isso Vamos dar uma olhada aqui na matéria E a matéria é do... TudoCelular.com Dessa vez a gente não vai dar moral lá pro careca da adrenalina Que está lá comemorando a taxação dos produtos chineses no Twitter Então vamos lá A AMD anuncia Ryzen 9000 Ryzen AI300 Com novas CPUs para desktop Notebooks com Zen 5 Então aqui está o processador A apresentação foi bem maneira Teve coisas bem interessantes ali E até assustadoras em relação à inteligência artificial Vamos lá A AMD anunciou nessa segunda-feira Sua guardada nova geração de processadores para desktop E notebooks baseados no Zen 5 A arquitetura renovada é introduzida com a promessa de aumentar o IPC em 16% Com o Zen 4 Trazendo uma nova litografia e melhoria na capacidade da memória cache O desempenho ali pelo que a gente viu E pelo que algumas pessoas já estão calculando Prospectando Fica ali entre 16% e 22% E se você comparar com as gerações mais antigas É um ganho gigantesco Mas será que isso se transforma em ganho real? Você perceber essa diferença Por exemplo, em jogos Quando você trabalha com softwares Softwares de produção Que você precisa entregar as coisas em tempo hábil Quando isso traz alguma vantagem para o seu negócio Talvez, por exemplo, valha a pena você fazer uma troca Mas eu não vejo nada no Brasil Por exemplo, para uma pequena empresa Para uma empresa média Que tivesse a necessidade de fazer uma troca Por exemplo, dos Ryzen 5700 Para um 9700 Para vocês verem como nesse momento Me parece que o hardware está à frente do software Isso aconteceu pouquíssimas vezes Durante a história da computação Vamos lá, Ryzen 9000 Para as computadoras de mesa A equipe vermelha está apresentando 4 processadores 9950X 9900X Então 32 threads 24 threads 16 threads E aqui 12 threads O 9600X Que é claro, o 9600X Provavelmente ele vai ser o capeta Para a galera que vai jogar Assim como você não precisa Do 7800X Do 7700X 3D e tal Um 7600 Ele já tem performance suficiente Para você jogar qualquer jogo Até um 5600 Né? Esses processadores aqui Eles ficam meio que Na verdade Para o mundo inteiro Né? Para o mundo inteiro Isso aqui, cara Hoje em dia Com o hardware que a gente tem Não faz muito sentido existir Só que é claro Lá nos Estados Unidos Em outras partes do mundo Pô, vou montar um PC novo hoje O que eu vou comprar? Eu vou comprar o 9700X Por quê? Porque é baratinho Chega lá e é 350 dólares Aqui no Brasil Ah, vou comprar o 9700X Quanto é que é? 4 mil reais 3 mil reais Né? E a gente sabe que Agora com essa pernada aí Que o Aliexpress tomou Isso aqui vai vir muito caro Né? E dificilmente a gente vai ver O preço dos antigos abaixando Provavelmente a gente vai ver Esse chegando muito mais caro E mantendo-se ali O preço dos processadores atuais Né? Do Ryzen 7000 Esses modelos ainda são compatíveis Com o socket AM5 Né? A AMD disse na conferência Que ela vai fazer a mesma coisa Vai ser um tempo de vida Muito longo ali do AM5 Assim como foi do AM4 Que continua recebendo processadores novos Né? Recebeu aí o 5700X3D Há pouco tempo Mas consigo trazem Uma nova série de chipsets Incluindo o X870 e o X870E Que são também placas-mães escalafobéticas Que não fazem também o menor sentido Para um usuário doméstico É isso que está acontecendo, né? A gente não tem, por exemplo Softures domésticos Que não tiram proveito disso aqui De forma alguma Né? Você mal consegue ter uma diferença Uma percepção real Por exemplo Do SSD mais rápido PCI Express 3.0 Para o mais rápido 4.0 De 7.400 Para um de 3.000 e pouco Você não nota isso no mundo real Você não nota esse ganho no mundo real Mas Em benchmark você vai ver, né? Vai parecer que é uma coisa incrível Quando você, sei lá Está rodando a folha de pagamento Do funcionalismo brasileiro Talvez isso faça diferença, né? Porque a gente Para você carregar um jogo, cara Olha, com certeza Não faz muita diferença Vamos lá O carro-chefe da AMD É o 9950X Equipado com 16 núcleos 32 threads Esse modelo alcança O clock semelhante É o do 7950X Mas graças a sua litografia De 4 nanômetros Promete um consumo De energia reduzido Esperava-se também Que a AMD Viesse com aquele Little big, né? Igual a Apple Está fazendo E a Intel Está fazendo Ou seja Processadores reduzidos Para você usar tarefas Básicas de desktop Quando você precisa de desempenho Você tem os processadores De alto desempenho Isso é até bacana Mas quando você consegue Ter uma eficiência energética Muito grande Como é o caso da AMD Por exemplo Às vezes você está rodando Aqui o processador No computador no desktop E ele está consumindo 15 watts, por exemplo, né? Então não vejo tanta necessidade Assim A não ser que seja Para o notebook, por exemplo Então a gente vê aqui Os clocks O clock básico VF5.7 A memória cache 80 MB O 7900 3D Ou 7700 3D Eles tinham um clock Um pouquinho menor Por causa do tamanho Maior do cache 3D Então eles tinham Que conseguir manter A eficiência energética Até para o processador Não esquentasse muito Mas aqui Nessas versões comuns Provavelmente depois Devem vir versões Com cache 3D também Com cache talvez maior Também 3D, né? Mas aqui a gente vê Que tem A evolução no clock Cara, não faz mais diferença Vocês estão entendendo? Tipo assim A diferença nisso aqui É que para você terminar Uma aplicação de renderização Sei lá Num Blender Pô, você usa o Blender? Quantas pessoas usam o Blender? Quantas pessoas que usam o Blender? Aqui no Brasil Precisam de um processador desse Sendo que até os 5 lá 5700, 5900 Conseguem trazer um desempenho Muito satisfatório Isso aqui realmente Parece coisa de outro mundo Mas é só para a gente Tá ligado? Porque a gente não tem grana Para poder comprar isso aqui Porque para os caras lá fora É só Ah, eu ganhei aqui o meu salário Vou pegar o 9900X Ah, vou ganhar quanto de desempenho Aqui? Em vez de terminar o trabalho Que eu fazia em 5 minutos Eu vou terminar em 4 minutos Beleza Mas tem que evoluir Vamos lá Com isso 3 dos 4 modelos Exibem um TDP menor Do que os seus respectivos antecessores O Ryzen 4 O Ryzen 9900X Tem um TDP de 120 Enquanto o 7900X Ele tem um design térmico De 170 watts Já o 9700X E o 9600X Trazem um TDP reduzido Para 65 Isso daqui também É um TDP aproximado Geralmente ali Quando você libera Aquele PBO Eles passam disso daqui Eu não sei se o 7900X Ele chega a passar De 170 Mas a verdade é que você Cara, você nem precisa disso Eu tenho o 7900X aqui É a máquina que eu uso Para jogar Hoje eu tenho Um 12700K Que é a máquina que eu uso Para trabalho E para jogar em live Para não interferir No OBS Na qualidade Eu uso o 9700X O que eu fiz Com esse 9700X Não que isso Me atrapalhasse Ou fizesse Muito barulho Na minha cabeça Eu reduzi Todas as fãs Desse computador Para o mínimo E setei ali Uma temperatura máxima Na CPU De 80 graus É porque simplesmente Eu não precisaria De um 7900X Para poder jogar Esse computador Ele foi Uma parceria com a Terabyte Na época Vocês lembram Eu tenho vídeo aqui no canal E quando a gente vai fazer Parceria Quando a AMD O NVID Elas querem Demonstrar algumas coisas Para vocês Eles sempre mandam O melhor de todos Para você poder ver O poder bruto ali No seu máximo E no final das contas Não faz diferença Por exemplo Para eu jogar aqui em live Não faria diferença alguma O 7900X O 7900X Do por exemplo O 7600X Ou um 7500F Nenhuma diferença Eu não sentiria E se alguém chegar aqui Malandramente E trocar Trocar Botou tudo ali Trocou Ou trocou por um processador Intel Ou trocou Manteve a placa de vídeo Manteve a memória Manteve Trocou ali Eu não vou perceber Vai ser tudo Absolutamente igual Um lá Projetado de confoco Na tecnologia Da última geração Projetador desktop da AMD 870E E 870 Possuem suporte Para PCI Express 5.0 Isso já era possível DDR5 USB4 E Wi-Fi 7 Esses dispositivos São projetados Para suportar Overclock de memória RAM Ainda mais rápido Com a tecnologia AMD XP Olha Memória RAM Também mais rápida Ainda não faz diferença Wi-Fi 7 Também não vejo diferença E USB4 Também não vejo Muita diferença Caso você Não precise Transferir Grande quantidade De arquivos O tempo inteiro Beleza Vamos lá Ambos apresentam 44 faixas PCI Express O 870E Se destaca Por contar Com 24 pistas Compatíveis Com PCI Express 5.0 Que talvez As novas placas De vídeo De nova geração Venham 5.0 Mas eu também Não acredito Que isso vai fazer Diferença alguma Geralmente PCI Express 5.0 É usado Servidor Para você ter Uma largura De banda Muito grande Com storage E também Com tráfego Interno De rede De dados Então Beleza AMD afirma Que o 9950X É até 56% Mais rápido Que o 14900K Isso aqui também Sabe Sei lá Como fizeram Esses testes Mas sempre Puxa Para o seu lado Puxa a sardinha Para o seu lado Em aplicação de produtividade E renderização 3D Além de superar o rival Em até 23% Em jogos como Horizon Zero Dawn É um jogo de 2017 Do Playstation 4 Espera-se que os novos processadores Para desktop Estejam disponíveis Em lojas de várias E de parceiros A partir de julho De 2024 Tá bom Julho de 2024 Aí a gente viu aqui Os novos Ryzen AI 300 Após vários meses De especulação A gigante finalmente Apresentou sua nova geração De processadores Para notebook Com uma nova Nominicatura O Ryzen AI 300 Marca de terceira geração Dos processadores Ryzen AI Segundo o AMD O que justifica O número 300 No lugar de 9000 Por hora Apenas dois processadores Foram anunciados O Ryzen 9 HX 370 E o Ryzen 9 365 Esses modelos Se destacam Por contarem Com um aumento De capacidade Na memória cache Além de introduzirem Três grandes Renovações Da arquitetura Zen 5 RDNA 3,5 E XDNA 2 Então aqui Estão os processadores Que são Monstrinhos Para notebook Inclusive a AMD Mostrou ali Ele vencendo Os Intel Os Snapdragon Inclusive Os M3 Ou M3 Ou M4 Da Apple Os processadores Zen 5 De até 12 núcleos São equipados Com uma nova geração De gráficos Da arquitetura RDNA 3.5 O Ryzen HX 370 Tem uma GPU Radeon 890M De 16 núcleos Com clock de 2.9 Enquanto o O 365 É a Radeon 880M De 12 núcleos A NPU NPU É um chip Dedicado A calcular Aplicações De inteligência Artificial O mercado Eles Como não conseguem Competir Com as GPUs Da NVIDIA E as GPUs Da NVIDIA Elas Por exemplo Consomem muito Para poder Fazer aplicações Realizar aplicações De processar Aplicações De inteligência Artificial O mercado Decidiu criar Um chip Dedicado Que ele basicamente Só faz isso Então é um Processadorzinho Dedicado Que gasta Muito pouco Consome muito pouco Para poder Processar aplicações De inteligência Artificial Só que O grande problema É um chipzinho Dedicado Que consome pouco Porém Ele tem Aqui Entrega o incrível Poder computacional De 50 tops Cara Qualquer placa de vídeo De qualquer GPU Simples Qualquer RTX Qualquer RX Já tem Muito mais Poder Do que isso Daqui Só que É o mercado Tentando A apresentação Da NVIDIA Vai ser Em breve Acho que até teve Hoje de manhã Ainda não vi Mas A NVIDIA Vai fazer uma apresentação Mostrando a diferença E as vantagens De você usar uma GPU Ao invés de usar Uma NPU Mas eu acredito Tanto a A própria Microsoft Está tentando Popularizar isso Agora vocês estão Vendo esses notebooks Notebook Copilot E todos eles Eu acho que estão Vindo com algum chip NPU Seja de AMD Ou seja De Snapdragon Todos eles Vão começar a fazer Vão começar a fazer Esses chips Aqui E a gente não sabe Para onde o mercado Vai tender Bom A AMD aproveitou O espaço Para o lançamento Dessa nova geração De processadores Para reforçar A longevidade Do AM4 Então lançou O 5900 XT Que é o Extreme Trouxa E o 5800 XT Também E aqui Mostra A diferença Deles Que sinceramente De cabeça Eu não consigo Lembrar Mas aqui Um pequeno aumento De 100 MHz E um incremento De 2 MB No seu cache L2 Ok 2 MB No L2 É bastante coisa Mas Esses processadores Aqui Também vão chegar Aqui no Brasil Caros Acredito eu E vamos lá Falou também Da sua Nova GPU Profissional AMD Pro W7900 Estará disponível De 3.499 O que a gente Achou interessante Lá Acompanhando Foi que Para as aplicações Profissionais Da AMD Ela falou Que tem várias Empresas usando Como Google Facebook Instagram É que Com esses novos Produtos Se eu não me engano Consegue se reduzir Cerca de 80% Do espaço Físico Servidores Então se o cara Tem uma Sala gigante Por exemplo Essas empresas De tipo A Amazon Que tem A Microsoft Que tem a Azure E tal A Amazon Imagina você Reduzir Em 80% O teu espaço Físico Olha Quanto mais Máquinas De processadores Você pode Colocar Fisicamente Além de Reduzir Salvo engano Cerca de 60% Não lembro Da energia Da potência Por watt Comparado Aos processadores Da geração Anterior Bom Eu não sabia Que a AMD Estava Nessas empresas Estavam usando NVIDIA Ela mostrou O Subaru Também Usando Os novos Raising AI Então a AMD Ela Vem ali Crescendo Também Não vou dizer Na cola Da NVIDIA Mas ali No rabinho Pegando ali A rebarba Do que Sobra Da NVIDIA A gente viu As ações Da NVIDIA Em 5 anos A gente Estava acompanhando Ontem lá Subiram Mais de Quase 4 mil Por cento Desde 2019 Foi justamente Quando eu fiz Um vídeo Em 2019 Falando Para a galera Pessoal Ao invés de Comprar RTX 3080 Comprar a ação Da NVIDIA Vai na minha A gente não pode Fazer indicação Aqui É óbvio CVM Não deixa Mas quem comprou Se deu muito bem Quem comprou A AMD As ações Da AMD Desde aquela época Subiram Mais ou menos 100% Também Muita gente fala De bolha E tal Mas na verdade A gente está Pelo menos Eu estou investindo Em empresas Que eu acredito Que ainda Tem um longo caminho A percorrer Principalmente Quando a gente vê Todos esses lances De inteligência artificial Crescendo Tem muita gente Que está querendo Detonar A parte de inteligência Artificial Ah mas isso é só Um banco de dados Que é uma outra palavra Ok né Mas o mercado Não está entendendo Como isso Por enquanto E outra coisa É Ajuda Muito Basta você ver A quantidade De canais No Youtube Que estão fazendo Só vídeo Com inteligência artificial Tem gente pegando Vídeo de fora Mudando as imagens E traduzindo Usando a inteligência artificial Para traduzir Então Você que está aí Do outro lado Você pode Passar Aproveitar disso Para poder ganhar dinheiro Imagina você É um cara Feio para caralho Sei lá Não quer aparecer Não tem habilidade Para conseguir falar Ah Ah Baltamatu Também não tem Eu não tenho Mas eu entro aqui E falo Mas imagina Que você não quer aparecer Você monta Um texto Tudo ali Bota umas imagens Agora eu vou falar Sobre isso aqui Bota numa inteligência artificial Ali para dubar Para todos os idiomas A AMD mostrou ontem Fala via vídeo Conferência Com tradução simultânea Via AI Por exemplo Eu estou falando aqui Em português O cara que está lá Na Rússia Está ouvindo em russo Então isso é Absurdamente doido E a gente não Pelo menos eu Não consigo prever O que Como é que vai ser O mundo daqui A dez anos Depois do lance Das inteligências artificiais Como isso está conseguindo Conectar as pessoas De uma forma Que a gente nunca viu antes E aí a gente vem Para o mercado Aqui brasileiro Onde as coisas Estão extremamente Complicadas E tanto as empresas O lobby Que existe aí De varejo Estão fazendo de tudo Para que a gente volte Para a idade das trevas E está cada vez Mais difícil Você ter acesso A produtos novos Como por exemplo Uma placa de vídeo nova Uma RTX 4080 Está custando o que? Sete ou oito mil? Eu nem sei mais Nem sei Quando há dez anos atrás Você comprava A placa de vídeo top Por mil e quinhentos Mil e seiscentos Era a placa de vídeo Mais top Então a inflação Disparou Tudo disparou Os preços dispararam O brasileiro Ele já normalizou Não vou comprar Isso aqui mesmo Porque é normal Pagar seis mil Sete mil Numa placa E filho Não volta mais Uma moeda Que deveria Sua perda De valor de compra Não recupera O preço Os preços Não vão voltar Talvez Subam mais Mas aí A gente Faz uma comparação Por exemplo Um Ryzen 9700X Para você Brasileiro Que você quer Criar uma máquina virtual Programar Fazer algumas coisas Com inteligência artificial Jogar Criar vídeo Para o YouTube Você simplesmente Pode fazer tudo Que um Ryzen 9000 faz Sem o menor Dos problemas Sem engasgo Sem travar Nada A única coisa Que vai acontecer É você demorar Um pouquinho mais Na hora de finalizar O teu trabalho E quando a gente fala Em jogar Jogos Cara É absurdo Assim Como os processadores Avançaram Em relação Ao software A gente vê Por exemplo O jogo que a gente tem Hoje em dia Com a tecnologia Mais avançada Tudo bem Ele não tem muita Questão de física E tal Mas é o jogo Mais bonito Mais impressionante Que é o Hellblade 2 Quase não é um jogo Por muito pouco Ele não é Não é considerado Uma tech demo Mas Quando você vê Um processador Simples Simples que eu digo Um Ryzen 3700 Por exemplo Ele está dormindo No jogo Está dormindo Então a AMD Vem e apresenta Um 9950X O melhor processador De games Para que? Para você rodar O CS Go em 4000 FPS Então tipo assim É uma coisa Tão bizarra Tão bizarra As empresas O mercado de jogos A indústria de jogos Me parece que está entrando Num colapso Que as coisas Não evoluem Os caras não conseguem Evoluir E para evoluir Os caras precisariam De um tempo muito grande As pessoas querem Consumir coisas Cada vez mais rápidas Existe um conflito E que eu não sei Como isso vai ser Como isso vai ser resolvido Talvez até a inteligência artificial Venha para ajudar Nisso de alguma forma A poder Sei lá Produzir os jogos Mais rápidos Mas eu imagino Coisas como Por exemplo Pô você Tipo assim Eu sei que seria Uma coisa absurda Mas você conversar Com os NPCs Dentro dos jogos Os NPCs Tivessem uma Vida própria E tal Alguma coisa assim Que a gente não vai ver Tão cedo A gente não vai ver Tão cedo E enquanto isso E até lá Enquanto os processadores Pelo menos essa é a minha opinião Os processadores mais antigos Como por exemplo O Ryzen 5700 Que saiu 5800 Que saiu em 2020 Salvo engano A gente já tem 4 anos Enquanto os processadores Aguentarem esses 60 quadros Que aguentam Em basicamente Todos os jogos Não faz a menor sentido Para um brasileiro Desembolsar tanta grana Para ter um processador desse Então Aqui para o brasileiro Tudo é muito difícil Até por isso Que Eu comecei a desanimar Do canal de hardware Lá Quando era o canal Rodrigo Baltar Que eu via Porra Ok né Os caras estão lançando Isso, isso, isso E isso Mas porra A maioria das placas de vídeo Hoje em dia Aguenta você rodar em 60 quadros Mesmo que você tenha que diminuir Ali para 1080p Processador também Tudo aguenta em 60 quadros Então Para que eu estou Estudando aqui Como é que está funcionando Com quantas instruções O processador aumentou Por ciclo Melhorou Brand Prediction Não faz a menor diferença Não faz a menor diferença Porque para o software Principalmente o software Que a gente usa No dia a dia Já está tudo perfeito Perfeito Se você bota um Ryzen 5700X E você bota um 9700X Fala assim Usa esses dois dash tops Isso aí Você não vai perceber a diferença Aí faz edição Faz não sei o que Não vai perceber a diferença Joga Sem MC Afterburn Botou os dois computadores ali Travou a mesma configuração ali Botou uma placa de vídeo boa Nos dois Joga Não vai fazer diferença Então cara É complicado Isso aqui já não me empolga Mais tanto Porque a gente Não precisa disso daqui Para rodar Os jogos mais tops Do momento E já faz muito tempo Que as empresas Estão se voltando Por exemplo Para não entregar A coisa mais impressionante possível O jogo mais impressionante possível Como foi na época do Crysis E na época do PC Há um tempo atrás Os caras faziam jogos Que falam assim Só no PC mais top Você vai conseguir rodar esse jogo Porque esse jogo é incrível Tem tudo de mais novo Tudo em tempo real Como por exemplo Era ali no Crysis Não Não Hoje em dia a coisa É democratizada Então os jogos são feitos Da maneira mais simples possível Para você poder atingir Um público cada vez maior E fazer com que esse público Fique preso ali no teu jogo Enquanto ele vai comprando Algumas coisinhas ali Que parecem bobas Que parecem baratas Mas quando você vai ver Ao final de um ano Ou ao final do ciclo de vida Daquele software ali Daquele jogo O cara gastou um caminhão de dinheiro Eu não sei para onde A gente está caminhando Mas é fato que Tudo isso daqui Vai chegar muito caro no Brasil Muito caro E não vai fazer Quase diferença Quando a gente tinha aí Por exemplo O AliExpress Que estava aparecendo Coisas novas Talvez a gente pudesse Aparecer uma CPU Dessa aqui O Ryzen 7000 Que eu fosse cair Porque lá fora cai Aqui não cai Mas a gente não vai conseguir Tirar proveito disso daqui Na minha opinião Tão cedo E em relação As placas de vídeo Que a gente espera E placas novas Tanto da AMD Quanto da NVIDIA Elas servem basicamente Para você poder rodar Os jogos Mais novos Numa resolução Maior É isso que eu tenho visto Porque Você diminuindo a resolução Você roda Praticamente qualquer jogo Com qualquer placa de vídeo Intermediária Então pessoal É isso daí Eu gostaria que vocês Botassem nos comentários Aqui que vocês Têm achado Desse mundo do PCismo Atualmente Lembrando que Eu já comprei Quase tudo Do nosso PC Que a gente vai fazer Aqui no sorteio A gente vai pegar Fazer vários vídeos Com ele Vai fazer um sorteio Para a galera E olha só Eu estou montando Esse PC Como se fosse Para mim É lógico Que eu não estou Gastando muito dinheiro Porque esse vai ser O primeiro PC Mas ele vai ficar Em torno ali De 5 mil reais Mais ou menos Para você ter Uma parada maneira Um gabinete maneiro Uma fonte maneira É uma placa de vídeo Maneira Com 32 GB de RAM Então quem ganhar Acredito que vai poder Vai ficar feliz Eu ficaria feliz De ganhar Então pessoal É isso aí Tamo junto É nós Um grande abraço Até a próxima Fui